Toi, 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 toi To de glocada, adaptando, fuzil de pente alongada Piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre trajado Capelinho desvazando, e nó fumando, baseando Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Então tamo tomando, só botar, botar, dá concentrada Ele deu tudo pente, aplicando, na fuzil tá, dá zavado E não tamo tomando, só botar, dá concentrada DJ Flavin vai aplicando, na fuzil tá, dá zavado Não tamo tomando, o tom botar, dá concentrada Ele deu tudo pente, aplicando, na fuzil tá, dá zavado E não tamo tomando, só botar, dá concentrada DJ Flavin vai aplicando, na fuzil tá, dá zavado Não tamo tomando, o tom botar, dá concentrada Ele deu tudo pente, aplicando, na fuzil tá, dá zavado Não tava tomando, só botando a concentrante de favo e vai aplicando na roseta da zafo Tô, 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 tô de glocada adaptando Fuzil de pente alongada, piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre trajado Capelinho desvazado, e nó fumando, baseado, quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Não tava tomando, só botar, botar da concentrada, ele deu de pente aplicando na roseta da zafado Não tava tomando, só botar da concentrada, DJ Flavin vai aplicando na roseta da zafado Não tava tomando, só botar da concentrada, ele deu de pente aplicando na roseta da zafado E não tava tomando, só botar da concentrada, DJ Flavin vai aplicando na roseta da zafado Não tava tomando, só botar da concentrada, ele deu de pente aplicando na roseta da zafado Só botar na concentrante de fave vai aplicando na voz e tal na zazó